Olá, vamos esperar as pessoas entrar, convidando aqui o povo. Convidando as pessoas. Estou aqui convidando as pessoas para participar da live. Espera aí. Gente, tanta gente, senhor. Olá, estou aqui convidando as pessoas para participar dessa live de hoje, que a gente vai estar falando sobre o Gru Redux. Olá, Helena. Boa noite, amiga. Oi, oi para todo mundo. Estou esperando entrar umas convidadas. Eu convidei algumas pessoas que vão fazer o curso comigo online. Ah, já entrou, já. Online no dia 19. Só um minuto. Silvinha, me chama aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Pronto. Transmitir em direto. Vamos esperar ela aceitar. Estou convidando a Silvinha. Depois eu vou convidar a Loiane. Eu vou dar dez minutinhos para cada pessoa que eu convidei hoje para participar comigo. Para tirar todas as dúvidas. Quase todas, né, senhor? Quase todas. Só um minuto. Deixa eu aguardar. Vocês estão me ouvindo? Silvinha, aceita aí, minha amiga. É bom, né? O curso são bons. E os eventos também. Todo final do ano a gente tem um evento aqui em Portugal para todas as esteticistas ou profissionais da área da estética, né? Participar com novidade. A Silvinha não me aceitou. Espera aí que eu vou chamar outra pessoa. Convidar outra pessoa. Su. Transmitir em direto. Vou chamar a Suelen. Vamos ver. Não consegui chamar. Oi. Você conseguiu. Consegui. Estava tentando falar com a Silvinha. Estava conseguindo. Mas vamos lá. Vamos começar. Está me ouvindo? A internet está boa. Será que é a minha? A internet está bloqueando a sua. Não sei. Você está me ouvindo direito? Estou. Ah, tá. Então vamos lá começar. Me pergunta. Tirar as dúvidas do Guru Redux. Pergunta tudo. Então, Vanessa. Esse método seu aí tem provocado um alvoroço danado aqui. Está todo mundo querendo saber qual é o segredo do Guru Redux. Mas isso eu já sei que você só vai passar no curso, né amiga? É. É. Só no curso. Deixa eu te perguntar, Vanessa. Muitas pessoas ficam perguntando que equipamento que você usa no Guru Redux. O Guru Redux precisa realmente só de um aparelho ou precisa de uma técnica envolvida? Não basta ter um aparelho sem a técnica? Isso, isso. Tem que ter as duas coisas. Você pode ter o aparelho. Acho que hoje nós até conversamos sobre isso. Você pode ter o aparelho. Mas se você não tiver a técnica, o passo a passo certinho, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai ter o resultado. Eficaz, né? Ah, verdade. Eu adoro. Porque tem muitas pessoas que perguntam assim, ah, mas quais são os aparelhos que vai ser utilizados? E hoje em dia, uma das coisas que eu percebo muito no mercado é de pessoas perguntando, mas você usa qual aparelho? E às vezes não é esse o diferencial. Não adianta você ter o aparelho o mais toque no mercado se você não sabe manipular. Utilizar ele. Da forma correta, como tem que ser, né? Então, eu tenho toda uma técnica, todo um estudo aí envolvido, né? É, tem sim. E o que eu vejo muito aí no Brasil é todas me perguntam o tempo inteiro. A preocupação delas é sobre o aparelho. Que aparelho? Que aparelho? Antigamente, no meu método, eu comecei tipo assim, ele é em Angola, né? Eu comecei ele em Angola e eu quase não tinha aparelho. E aí eu criei a técnica em Angola em 2012. E aí eu fui aperfeiçoando. Eu comecei com o que eu tinha, entendeu? Qualquer aparelho que seja para redução de medidas, eu vou ensinar a técnica com o que a pessoa tem. Agora, se a pessoa não tem nenhum aparelho eficaz, aí eu falo assim, se não tiver condição financeira de comprar no momento, então aguarde mais um pouquinho. Porque eu utilizo no Guru Redux aparelhos estéticos. Tá me ouvindo? Cortou? 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 Cortou. Então, aí depois eu fui aperfeiçoando, melhorando a técnica com outros aparelhos. Então, eu vi que no Brasil tem uma dificuldade imensa, porque cada vez que criam ou faz curso, sempre tem um aparelho que eu senti muito a preocupação dela. Ah, sempre tem um aparelho. Ah, você vai fazer o curso. Mas aí depois eu tenho que comprar mais um aparelho que custa caro. Não. Então, por causa disso, aí o que eu fiz? Eu criei vários protocolos, mas vários, com vários aparelhos, para que eu conseguia ajudar também a aluna, né? Que ela conseguia ter os mesmos resultados com os aparelhos que ela tem em clínica. Voltou? Ou internet? Voltou? Su? Sim. Quantos anos aí, para você chegar nessa técnica? Estou te escutando. E foram mais ou menos aí quantos anos de estudo, de experiência clínica, para você chegar aí no Guru Redux? É, eu estou desde 2012. Desde 2012 já são oito anos, né? São oito anos já na luta. Na luta para poder chegar. Menina, mas está cortando demais. Deve ser a minha internet que está mal. Deixa eu só ver aqui. Sabe o que me chamou muito a atenção, Vanessa? Que praticamente todos os pacientes com diferentes biotipos, com uma epigenética totalmente diferenciada uma da outra, praticamente todos conseguem resultado com esse método seu, né? Sim, sim. Por quê? Eu vou ensinar também no dia do curso uma avaliação. Uma avaliação. E tanto os meus protocolos, eu vou estar explicando. Olha, para cliente X, você vai fazer esse protocolo. Para cliente Y, você vai fazer esse protocolo. Porque eu tenho estudado. Eu estudo em cima do meu cliente. Eu já venho desde Angola estudando. Faço as minhas fichinhas. Faço as minhas avaliações. Que eu vou ensinar a minha avaliação no dia também. Como que eu faço para obter. Porque o segredo, queira ou não queira, está na avaliação. Se você não faz uma boa avaliação, você não tem resultado. E eu tenho uma sensibilidade. Meu marido até fala isso. Eu tenho uma sensibilidade de perceber e sentir. Eu vejo que aquela minha cliente não conseguiu reduzir. Eu vou estudar todo o histórico dela. Eu faço um para poder saber o que eu posso. Aí eu percebi que tem vários pacientes que são... Não é que é parecido. Mas tem algumas características parecidas. A nível do grupo sanguíneo que eu vou estar falando também. Não tem nada de estudo científico, tá? São experiências minhas que eu vou estar partilhando. E que deu certo. Que dá certo, né? Que não deu. Dá certo. Então, eu vou estar mostrando tudo isso no dia do curso também. E 99% dos meus clientes têm resultados imediatos, sim. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Gente, a minha internet é o Adassu, que não está bem. Aguenta. É, deve ser, amiga. Eu já liguei as duas internets. Deixa eu ver. Vou ver. Voltou? Voltou. Troquei a internet. Vamos ver. Que dificuldade esse negócio de internet, né? Já saímos da quarentena, meu bem. Voltou. Acho que agora voltou melhor. É, eu também troquei minha internet aqui para que eu melhorava, né? Também, né? É. Agora deu certo. É. E o que mais, amiga? Conta lá. Então, o que que acontece? Eu acho muito bacana essa questão de você estar aí na... Você teve uma experiência tanto na Angola, na questão... Você faz aí, né? Palestra, participa de congressos em toda a Europa. Então, acho assim, para todo profissional da área da estética, nós que somos aqui do Brasil, muitas coisas são difíceis de chegar aqui. Chega tudo aí para você primeiro, você que está na Europa, né? Parece que tem acesso mais fácil às coisas para depois chegar aqui no Brasil. Então, assim, eu acredito, Vanessa, que toda pessoa que faz esse curso aí com você vai abrir a mente de uma forma muito grande. Porque quando a gente sai fora da caixinha, né? Parece que as coisas dão uma clareada e eu acho que vai acrescentar muito na vida profissional de cada pessoa. E para quem não conhece a Vanessa, gente, eu já conheci ela lá em Portugal e eu acho que vale muito a pena fazer o seu curso, Vanessa. Você tem um conhecimento, assim, extraordinário e é uma pessoa, assim, que é feliz em compartilhar, né? Então, não é algo, assim, que é forçado nem nada. Você entrega tudo mesmo que tem para entregar. E eu estou super ansiosa aí para chegar o dia 19, que eu quero sugar tudo aí de você para acrescentar aqui nos resultados, que eu acho que vai acrescentar muito. E quem não fez, gente, aí da área da estética que está aqui, ó, na live, corre para se inscrever que você abriu outra turma, não foi, Vanessa? Abri dia 26, dia 26. Dia 26 agora tem outra turma. Ao vivo também, não vai ser gravado, vai ser ao vivo. Dia 19 já fechou. Dia 19 está esgotado. Já, já está esgotado. Top, top. Você pode dar aí uma pitadinha aí do que é que vai ter nesse curso para todo mundo ficar aí aguentado? Posso sim. Então, nesse dia eu vou estar ensinando várias... Tanto que o guru, o reduxo, eu comecei a partilhar ele, não é da formação. Comecei a partilhar e a treinar profissionais da área da estética em 2018, acho que foi 2018, 2017, só. E aí, ele era mais básico. Eu passei o básico, o início que eu tinha, né? Agora, em 2020, já tem muitas atualizações. Quem já fez no passado, quiser fazer agora, também pode fazer, porque já atualizei muita coisa. Potencializei, melhorei. Porque, tipo, tudo que a gente cria, a gente vai estudando cada vez mais e vai melhorando cada vez mais. E sempre vai ter novidade, né? Então, cada atualização, para quem já fez fazer agora, vai ver que tem muita coisa diferente. As dificuldades que eu e elas senti em alguns grupos sanguíneos, em algumas pessoas, que não reduzia de jeito nenhum, a gente já consegue dar resultado incrível para todas elas. Mas quase todas mesmo. Eu não posso falar que é 100%, porque nós não sabemos como que a pessoa está, de saúde, né? A gente não pode falar assim. Eu, como você, outro dia aqui em Portugal. Agora voltou. Hoje a internet não está muito boa, não. Não está a favor, não. Então, a gente vai ter várias novidades. A gente vai ter várias atualizações também. E para quem vai entrar agora, vai estar muito mais que a parte da avaliação. Antes eu não ensinava. Eu não ensinava, era separado. Hoje em dia, eu já vou ensinar e vou acrescentar também, que é o nosso guru Redux Detox também. A gente vai atualizar ele. Tem muitas coisas boas que eu vou partilhar. Eu falo assim, o ideal, quem for fazer o curso, prestar muita atenção. Porque eu falo, o que faz a diferença é os mínimos detalhes. É as pequenas coisas. Tipo, se eu for para a sua clínica e passar um dia com você, eu vou aprender muito com você. Porque a gente pega aqueles mínimos detalhes. Nossa, eu nunca imaginei. Não fazia dessa forma. Aí você vai ver, eu tenho o aparelho, eu tenho os produtos, mas eu não pensei em fazer daquela forma, entendeu? Então, é um treinamento muito interessante nessa parte. Que eu vou estar partilhando a minha experiência de oito anos, desde 2012, com todas. Que vai participar tanto do dia 19, tanto do dia 26. Ótimo. E tem algum nutracêutico aí da cana que vai estar associado? Algum cosmético? Antes tinha. Antes tinha um, só que agora está melhor ainda que a gente potencializou. No começo do Guru Redux era só um nutracêutico. Era só um que ajudava junto com o tratamento, né? Agora, temos três ou quatro já. Já temos quatro. Só que, se a cliente ou a profissional da área não quiser utilizar, também dá resultado, entendeu? Mas se utilizar, melhora. O que eu faço, o meu modo de pensar e de ver, é que as profissionais da área, elas sejam livres, entendeu? Sejam livres, tanto o cliente também. Mas todo mundo gosta de comprar produtos, é por isso que a gente foi criando mais produtos. Mas eu gosto que seja livre, não fique preso a um aparelho, não fique preso a um produto, entendeu? A gente criou uns produtos e potencializou. O meu primeiro produto é o que eu mais gosto, sabe? Porque ele dá resultado tanto a nível de flacidez, tanto a nível... Porque aí ajuda a reduzir, a melhorar a flacidez, né? A celulite também, ele ajuda. Então, eu amo esse produto, eu adoro. Mas eu vou partilhar ele no curso também, pra todo mundo. Aí a gente vai ter aí pra vender também no Brasil. A Michelle e a Gisele têm também produtos pra vender já do Guru Redux aí no Brasil. Já tá disponível, já. E é isso. O que mais? Eu vi que a Sufregona entrou aí e ela já tá fazendo o seu método e eu vi os resultados e eu achei, assim, impressionante. A Suelen arrasa aí demais, ela é mais pertinha aqui de mim, né? Eu tô assim, já enlouquecida pra aprender. Mas, Vanessa, muito obrigada, tá amor? Amei aqui pra participar aqui com você. Tá, obrigada. Ansiosa, hein? Muito bem. Vou participar. Tá. Muito obrigada também. Gratidão por tudo, tá bom? Amém. Vou chamar a próxima. Beijo. E aí, pra outra pessoa. Tchau. Beijo. Tchau. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Vamos embora. Gente, gente, gente. Vamos chamar mais uma convidada. Hoje tá um calor. Jaqueline, amiga. Oi. Oi. Oi, quanto tempo. Pois é, amiga. Saudade. Saudade. E aí? Tá tudo bem por aqui. E aí também? Graças a Deus. Na medida do possível. Ai, que bom. Então, me conta. O povo aí também tá doido, né? Querendo saber. Muito. Tendo dúvidas. Exatamente. Até porque eu acho que tratamento corporal gera um pouco de insegurança. Porque não depende só da gente, né? Depende muito do que o cliente faz. Então, muita gente fica com esse medo de vários métodos, várias técnicas. Então, será que realmente funciona? Mandaram assim. O que que faz? Com criolipólise? E é associado com o quê? As maiores perguntas estão sendo essas. O que é associado? Quais aparelhos? É, porque normalmente, eu não tenho parceria nenhuma com empresa nenhuma no Brasil, né? Normalmente, o que acontece nesses cursos é que as pessoas estão sempre indicando e querendo vender, né? Ganhar, fazer a vida deles. E vender e colocar aparelho também pras pessoas comprar. Que não é mal, mas... Aí você compra um aparelho que o nome é diferente. Aí depois compra outro aparelho que é igual, só que o nome é diferente. Então, aí é... Exatamente. Nós, profissionais da área da estética, eu vejo assim, a gente tá o tempo inteiro investindo. O tempo inteiro comprando aparelhos, se atualizando. E, às vezes, é isso que eu acabei de falar. Às vezes, o aparelho é a mesma coisa, só que muda o nome. Aí fala que tem uma potência maior, uma potência... Então, eu no Brasil, relativamente, eu não entendo dos aparelhos daí, entendeu? Eu entendo da Europa, até alguns aparelhos suíços, essas coisas, eu entendo, já conheço. E o que eu vejo é que todos, no fundo, no fundo, fazem quase as mesmas coisas, entendeu? Se você, vamos supor, se eu tenho ultrassom, ou se eu tenho uma cavitação, ou se eu tenho uma radiofrequência, só um aparelho pode não ser eficaz. Você tem que ter dois. Um exemplo pra fazer, pra trabalhar os dois, né? O que eu quero dizer, que eu tinha tentando, eu tava até pensando em uma coisa aqui pra te falar, que era a minha, o que eu via de mim. Eu falei, meu, eu toda hora eu compro um aparelho diferente, toda hora. A gente tá sempre comprando, sempre atualizando. Então, o Guru Redux, eu pensei justo nisso. Tipo, pra gente não sair comprando e utilizar o que tem. Entendeu? Exatamente. Pra que, e não quero empurrar aparelho em todo mundo. A minha ideia, nesses grupos pequenos, eu não fiz o grupo grande. A gente não passa no primeiro grupo, acho que não passamos de 30 pessoas. E também no segundo, também não quero passar, porque eu quero dar assistência pra essas pessoas, pra ensinar elas a utilizar de melhor forma, com a técnica do Guru Redux, com o que elas já têm. Mas tem que ter aparelho. Se não tiver aparelho de redução, não, como se diz, não vai funcionar. Não é com mãos, é com o aparelho. E outra coisa, Vanessa, é em questão dos resultados rápidos. Muita gente também questionou, até mesmo colegas de profissão, ah, mas dá tempo de metabolizar, dá tempo de ocorrer a lipólise, a apoptose da gordura. O que que é? Ou é só um desinchaço? O famoso efeito cinderela? A primeiro momento, porque muitas das fotos a gente vê resultados em 30 minutos, né? Da primeira sessão. O meu marido até brincou, porque tá assim, vou comer horrores, porque agora você já tem a solução. Olha, eu vou te contar uma história, que é da minha irmã. A minha irmã entrou na área, no ano passado, né? E eu treinei ela, e aí vou orientando ela à distância. Se ela me manda a foto, eu falo, faz isso, 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 aquilo, e ela faz. E o que eu vi, em questão aí do Brasil, o povo gosta muito de beber álcool, né? Adoro. Então, atrapalha muito os nossos resultados em clínica. Eles comem a churrasse, ou no final de semana, então comem mal. Comem mal e bebem mal. Aí, o que eu achei interessante no Guru Redux, para o Brasil, e nesse momento que a gente tá passando, por essa... Eu não gosto de falar crise, por essa fase, tá? Então, o que eu pensei? Se as mulheres vêem resultado imediato, eu sempre gostei de resultado imediato. Eu sempre fui apaixonada em resultado imediato. Mas gosto de coisas duradouras. Não gosto de fazer algo que a pessoa daqui duas horas volta a inchar de novo. Entendeu? Bebeu água e inchou. Não, o Guru Redux, ele é eficaz, sim. Ele faz, sim. Desgaste energético. Dá pra fazer. Ele dá pra reduzir em 30 minutos, eu consigo. É na técnica que a gente vai ensinar vocês a fazer no dia 19. E ele é duradouro, sim. Aí, a minha irmã, as clientes dela quase todas bebem álcool. Quase todas. Então, ela conseguiu dar resultado rápido para clientes, né? E aí, elas começaram a ficar tão empolgadas que começou a continuar. Porque quando a cliente faz uma sessão e vê aquele resultado imediato, né? Ela vai estar empolgada e vai querer fazer mais. E já em outros tratamentos, demora. Tipo, a necessidade do Guru Redux também que eu criei foi porque... Porque quando eu morava em Angola, eu tinha uma tonelada. Eu tinha muitos clientes. E eu não conseguia atender todo mundo. Aí, a minha ideia de criar esse método... Eu passei dias e noites sonhando. Estudando. Estudava até 3, 4 horas da manhã estudando. Para poder chegar naquele resultado, né? E aí, eu comecei com um aparelho que eu tinha em clínica. Que eu comecei. Aí, depois, eu mudei. Entendeu? Mas tem, sim, um aparelho que é super especial, tá? Que a pessoa vai ter que utilizar e vai ter que ter. Se não tiver, não tem resultado. Eu não gosto de falar o que é. Por quê? Quando eu falo para você, olha. Eu utilizo ventosa. Eu utilizo rádio frequência. Aí, você vai falar assim. Ah, eu já faço isso. Quando eu estava vendendo o curso do Bumbo Brasil. O que eu recebi? Eu falei. Ah, a gente usa rádio frequência, né? Aí, as pessoas vêm assim. Ah, eu faço isso. E eu tenho os meus resultados, mas não tenho os meus resultados. O aumento que eu faço do Bumbo Brasil, ela não tem. Mas só deu tempo. Ah, foi isso. Eu achei que era outra coisa. Então, eu optei por não partilhar o que eu faço com o Guru Redux. Eu uso aparelhos estéticos. Quem tem clínica, tem aparelho. Quem não tem aparelho? Espera fazer o dia do curso. Que aí você... É muito melhor porque eu vou te ensinar. Eu vou te dar dicas importantes de aparelho. Tem até uma pessoa que vai estar no dia. Que eu não conheço os aparelhos aí do Brasil. Ela vai partilhar, entendeu? A experiência dela com os aparelhos. Ela vai dizer... Então, como ela já partilhou comigo. Eu já tenho um pequeno, leve conhecimento. Eu falo assim, eu não tenho conhecimento de usar. Porque para mim, eu preciso usar. Eu preciso de pôr a mão. Sentir, testar, entendeu? Não é só ver o manual, ver a potência. Não, eu gosto de pôr a mão. E aí, ela vai estar partilhando sobre os aparelhos. Mas o foco não é no aparelho. É a técnica, entendeu? É o modo de fazer. É como usar. E aí, eu... As minhas alunas que já fazem o Guru Redux. Eu ensino a ela pequenos detalhes. Ela, mas eu já fazia mais ou menos parecido. Eu fazia, mas você fazia dessa forma? Você tem resultado? Não. Depois que aprendeu certinho da forma, pequenos detalhes. Ela começou a potencializar. Ela disse para mim que demorava duas horas para fazer o tratamento. Não o meu. Fazia outros tratamentos estéticos, né? E aí, o Guru Redux em 30 minutos consegue. Só que, igual eu estava falando, em Angola, eu fazia em 30 minutos. Eu fazia uma hora, uma hora e meia para cada cliente. Aí, eu diminuí, porque eu criei a técnica. Aí, eu consegui dar resultados para os meus clientes. Aí, eu vim para Portugal. Tive possibilidade de ter mais aparelhos. Que lá em Angola, eu acho que eu tinha dois ou três aparelhinhos. Que eu tinha. Aí, é que eu comecei com mais aparelhos. Comecei a ver, tipo assim... Tive que criar vários protocolos para poder ajudar todo mundo que precisava. Entendeu? Mas, criar, testar... A gente vai ter avaliação bem interessante também. Diferente do que vocês já aprenderam. Eu gosto de ser diferente. Eu gosto de ser igual as pessoas. Mas, todo mundo é diferente, né? Então, isso é bacana. Você ter um protocolo para cada tipo de pessoa e tudo. Porque, isso de receita de bolo pode funcionar para mim. Mas, não pode funcionar para outro. Então, é onde que as pessoas desanimam do tratamento. É, é, é. Por isso que, tipo assim... É difícil. Te juro que, tipo assim... Um dia inteiro que eu tenho de cliente. É raro eu não ter resultado. Nem que seja meio centímetro. Mas, eu consigo ajudar a minha cliente. Porque, é justiça. Ela sai daqui. Vai lá e come tudo. Mais alguma coisa. Né? A culpa não é minha. Eu mostrei, provei. E, normalmente, os resultados são duradouros. Por quê? A cliente vem e faz o tratamento. Aí, quando ela volta... Aqui em Portugal, eu costumo fazer uma vez por semana. Mas, antes, eu fazia duas vezes por semana. Ou até três vezes por semana. Dependia da disponibilidade do meu cliente. Mas, agora, eu faço uma vez por semana. E vejo o resultado delas. E fica. Fica. Ela vem menor ainda. Entendeu? Então, continua perdendo. Continua perdendo. E você vai ter resultados ao longo dos dias. E, lógico, a cliente também tem que colaborar. Não é para ela sair comendo tudo. Mas, alguma coisa. E tem sessões mínimas? Ou número de sessões? Ou ela pode sempre estar fazendo? Vai depender. No dia do curso, eu vou estar ensinando sobre isso. Tem pessoas que reduzem imenso, imenso, muitas medidas numa sessão. Tem clientes que não. Tem clientes que têm resultado demorado. Tem clientes que só reagem depois de duas, três, quatro, cinco sessões. Mas é raro, viu? Até hoje, desde que eu faço o Guru Redux, eu só tive um cliente que só reagiu depois da quinta sessão. Só um. Até aquelas clientes mais difíceis, que não dormem, que têm depressão, já teve, sim, resultados imediatos. Então, eu amo o que eu faço. Eu falo assim, eu faço com amor. Não adianta você também estar em cima da sua cliente e ficar lá, esse negócio na casa. Ai, eu quero ir embora. Ai, que chata. Exatamente. Porque aqui no Brasil tem métodos que, às vezes, as pessoas desistem porque fica na clínica seis horas de prazo. Quem hoje pode ficar numa clínica seis horas de prazo? Eu fazia o Guru, né, em Angola. Depois eu vim pra cá, comecei a fazer mais cursos, comecei a fazer mais técnicas. E parei e deixava o Guru de lado. Por quê? Eu deixei o Guru de lado uma época, por quê? O cliente chega na sua clínica, ele não acredita que você vai reduzir medidas durante trinta minutos, né? Exatamente. Não, é só isso, eu vou pagar esse valor todo, vou ficar trinta minutos aqui. Aí você pega, aí o que eu falava aos meus clientes? Tá bom, vou ficar uma hora. Fica aí a amortecida, né? Eu fazia isso. Aí eu parei de fazer, porque o método era de trinta minutos, não era de uma hora. Eu tenho o método de trinta, eu tenho o método de vinte, eu tenho o método de quinze. Até o de quinze minutos, ele reduz. Entendeu? E aí, tribo, de quinze é também muito engraçado, muito bom, muito interessante. E aí, eu parei de fazer, né? Eu comecei a fazer outros métodos. Tenho vários métodos que eu criei também, métodos que eu já fiz de curso também. E aí, eu parei. Agora voltou uma fase, acho que foi em dois mil e dezoito, foi quando eu comecei a dar formação. Eu tive mais pessoas na minha clínica. Então, pra rentabilizar, a gente tinha muita procura. E voltou a mesma coisa de Angola. Então, eu falei, gente, eu vou ter que voltar a focar no Guru Redux. Como eu já estava com muitas pessoas me conhecendo aqui no Porto, né? Em Portugal. Eu tenho um cliente que vem de França, de Suíça. Eles são imigrantes, eles vêm de lá pra cá, vão fazer tratamento. Então, a minha agenda estava mega lotada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu voltei a fazer e a focar no Guru Redux. Então, era eu e mais duas pessoas que estavam aí na minha clínica, trabalhando. E aí, eu atendia duas a três pessoas ao mesmo tempo. Cada uma atendia duas a três pessoas, tudo ao mesmo tempo. Aí, a gente conseguia fazer o método rápido e conseguia fazer em 30 minutos. Porque eu falava, olha, eu não tenho horário. Aí, eu já tinha como falar com ele, olha, eu não tenho horário, eu só tenho 30 minutos, dá? Ai, tá bom, o Guru Redux é em 30 minutos, dá resultado? Dá. Então, as pessoas começaram a aceitar, entendeu? Porque vi o resultado. E foi mais fácil mostrar pra essa minha cliente que em 30 minutos eu conseguia. Daí, eu só tinha 30 minutos pra ela. Aí, a cliente já foi mais... Aceitou, aceitou e pagou. É isso que é bom. Porque eu acho que o mais importante... Eu tenho um certo medo de novidade por causa disso. Tudo que é novo, requer mais conhecimento, né? Requer, vamos falar assim, cobaia. Eu começo, poucas pessoas fizeram. E eu tenho medo disso, de não levar pro cliente. Porque depois você fica com aquela cara, tipo, pagou caro, coitado. E eu não levei o resultado pra ele. Mas a partir disso, igual você foi testando. Você é uma estudiosa, né? Vamos dizer que você tá na área da pesquisa. Você foi testando, foi vendo, foi vendo, foi eliminando, incluindo. E fez o método. E meu marido fala uma coisa que é muito legal. Às vezes, as pessoas... Como que fala? Não é discriminam, não é? Tipo, ah, você vai cobrar tanto? Você arrumou em 15 minutos? Aí ele brinca, ele fala assim, em 15 minutos eu tenho conhecimento pra resolver seu problema. Mas é isso que eu falei. Antigamente as pessoas falavam isso. Quando eu cheguei aqui, mas quando as pessoas começaram a ver que dava resultado, eu peguei um dia inteirinho, fiz um monte de amigas minhas, um monte de clientes. Aí todo mundo falou, não, realmente vale a pena. Falei, olha, rentabilizar o seu tempo e o meu. Tempo é dinheiro. Você vai estar em clínica, menos tempo. Vem aqui rapidinho na hora do seu almoço, vai embora e vai com menos limita. Olha que legal. Exatamente. É, eu acho que essas coisas, tipo assim, o Guru Redux, agora nessa fase da quarentena, né? Depois da quarentena, vai ser incrível. Por quê? Porque você vai conseguir rentabilizar o seu tempo perdido. Você ficou com o cliente que desmarcou, você ficou com o espaço fechado. Eu fiquei, eu fiquei acho que uns três meses quase com o espaço fechado. Então, eu tive que rentabilizar. Eu rentabilizei o quê? Como? Atendendo mais clientes e com tempo menor e dando resultado a elas. Entendeu? Então, agora, nesse momento, elas não vão falar isso. Você vai falar a mesma coisa. Olha, infelizmente, eu estou com a minha agenda lotada, da minha agenda lotada. Eu tenho 30 minutos e um método inovador que vem da Europa. E pronto. E vamos fazer o tratamento. E ela vai acreditar e vai fazer. A Cleide falou uma coisa e é verdade. Não sei aí como que funciona, mas é que no Brasil, geralmente, eles gostam de colocar preço, gostam de fazer chantagem emocional. e é onde que o cliente começa a rifar tratamento. Ah, não, fulano vai fazer? Não, eu faço. Então, isso desvaloriza muito. Aqui, eu não gosto de fazer isso. Eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato com todas as minhas alunas, com todas as minhas parceiras, de valor mínimo que a gente pode colocar no método. Pode até jogar a culpa em mim. Pode jogar. Então, o que que vai acontecer? Aqui também tem isso. Aqui tem também isso. Eu tenho um cliente. Ai, na fulana. É lá que fala o abraçante. Eu vou lá na fulana, meu amor. Eu falo desse jeito. Eu falo isso. Eu falo isso. Eu disse, não. Você tem o livre ar brito para decidir qual tratamento seguir. Eu falo. Eu acho que a gente não tem concorrência. Eu falo desse jeito. Sabe por quê? Você reparar. Repare as suas clientes que você atrai. Se você reparar, eu vejo muitas clientes parecidas comigo. Eu vejo que é tipo assim. E às vezes quando eu estou naquele momento tipo meio down, meio baixo, meio triste, alguma coisa. Às vezes também atraio clientes assim na mesma sintonia que eu estou. Quando eu estou alegre, eu tenho clientes na mesma sintonia. Então, a gente atrai essas pessoas. Então, todo mundo vai ter o seu cliente. Eu não consigo em momento algum sem ter todo mundo. Você também. Então, na hora que elas vêm falar assim, ai, eu falei, minha filha, se o seu perfil, se a sua sintonia não bate com a minha, sabe como que eu penso? Eu falo assim, cara, eu sou ótima. Eu sou maravilhosa naquilo que eu faço. E o que eu faço, eu faço com amor. Eu sou muito exigente. Eu sou super exigente. E eu sou uma cliente exigente. Se eu for no seu espaço e eu não gostar, não tiver o feeling, eu não volto. E eu não ver resultado, eu não volto. O que eu faço? Mas eu tenho que confiar. Se o meu profissional falar, olha, é assim, é assim. E eu só vou em quem eu confio. Se ele falar, é assim, é assim, ok. Eu vou esperar. Eu vou entender. Eu vou compreender. Porque o cliente também tem que compreender. E aí, eu sou mega exigente. Tudo que eu faço nos meus clientes é aquilo que eu queria fazer em mim. Exatamente. Eu fazia massagem Ayurveda, que eu já fiz terapia Ayurveda. Eu fazia massagem Ayurveda e eu fazia naquela sintonia que eu queria aquela massagem para mim. Então, todos os tratamentos que eu faço estético é aquilo que eu quero para mim. Eu tenho alunas que fez o curso do Guru Redux e não tem resultados eficazes. Não tem. Mas por quê? Porque ela não se conectou com o protocolo. Entendeu? Não se conectou. Falei muito, né? Top. Mas é realmente. Então, é você que põe o preço. Minha querida, o valor é X. A senhora quer estar no protocolo, é não sei o quê. Porque a gente tem que impor. A gente não pode baixar a guarda. O problema, eu acho que não é só meu, mas de você o seu e de todo mundo que ama o que faz, o que acontece? A gente fica... Não é vítima. A gente fica sensível. Porque eu amo mais resultado do que a minha própria cliente. Eu dou mais valor no meu tratamento que eu estou fazendo ali do que ela própria. Porque ela, às vezes, vem desconfiada. Eu não acredito. Eu falo isso. Eu falo isso. Eu falo assim, nossa, eu estou te mostrando aqui o resultado, mas eu estou tão feliz. E tá? Estou assim, você está mais feliz que eu. Eu estou assim. É porque realmente é isso que eu quero. Eu não quero ser o resultado hoje. Eu quero ser o resultado sempre. E aí, quando ela volta maior, eu quase morro. Hoje, eu já não ligo mais, não. Hoje, eu falei para ela que eu não sofro. Mas a gente sofre. Você deixou ela ali com a cintura de Barbie linda. Aí, ela volta maior. E a tristeza? Olha, aqui, eu não sei, mas aqui também, depois dessa quarentena, foi tipo assim, 90% que voltou. 10 quilos. Mas, enfim, a gente entende, né? Foi o mim. Foi... Tá na quarentena ainda, né? Aqui no Brasil, até hoje. Mas, assim, é um mix de sentimento que, assim, mexe mesmo com o psicológico, mexe com tudo. Mexeu. Eu acho que mexeu mais depois da quarentena do que no dia da quarentena. Eu estava gostando da quarentena. É. Nossa, não. Eu estava doida já. Precisava parar. Eu mexeu até na minha rotina. Nossa, eu estava louca já. Nossa. Estava precisando, eu acho que o mundo estava precisando um pouquinho de uma pausa. Pra, ô, acorda, vamos mudar, vamos planejar, vamos... É, eu fiz um curso ano passado e a profissional, nem era da estética, senão era mais pessoal mesmo. Que a profissional, ela falou, ela, olha, 2020 a gente tem que se cuidar porque é o ano da depressão, de tal. Eu acho que até ela mesmo achou que era no quesito de tanto que as pessoas não paravam, né? Sim, sim. pela rotina louca. Todo mundo fazendo muitas coisas. Aí, de repente, adiantou nada. Parou. A gente só viu que planejar não adianta nada. Vou, vou fazer o hoje, ponto final, parada. Acabou. É, é assim, é assim. Mas, olha, o Guru Reduxo, ele vai ajudar imenso nessa nossa fase, né? E me conta, quem não pode? Quem não pode? Uma pergunta, é, tipo, olha, não é pra... No fundo, é a mesma coisa de todos os tratamentos estéticos, entendeu? Todos, todos os tratamentos, quando tem contraindicação, não pode. Tipo, pessoas que contêm que tem câncer, trombose, essas pessoas, eu não posso. As patologias mais graves. Lactante, eu já fiz em Angola, tá? Mas, eu, como terapeuta, não gosto de mexer com mamães. Eu acho que, energeticamente, eu não gosto, entendeu? É uma opinião minha e é mais a partir... Até na fase de amamentação. É. Eu não gosto. Eu, Vanessa, não gosto de fazer. Só depois. Eu acho que isso é um momento especial entre a mãe e o filho. Tem que estar ali entre eles, porque o filho não queira é energia, entendeu? E quando já tem alguma introdução alimentar? Por exemplo, não é um modo do limite. Quando ela estiver continuando amamentar, eu não faço. Eu não faço. Ah, entendi. Quando ela não estiver amamentando, eu faço. Mas, já hoje em dia, tem pessoas que fazem. Eu já fiz em Angola. Criança é vida. E questão de gordura visceral? Não, ela é só subcutânea. Tá? Não chega em tempo. Bacana. O que mais? Eu acho que eu faço dúvida. Eu estou passando a minha experiência, porque eu vejo, meus clientes, eu peso eles, eu vejo a gordura visceral, se eles não mudarem a alimentação, elas mantêm. Quando eu faço tratamento e o cliente não muda a alimentação a 100%, só faz mais ou menos, diminui a quantidade, ela consegue reduzir medidas, porém, a gordura visceral fica lá, não diminui de jeito nenhum. Agora, se ela mudar a alimentação, aí a gente consegue sim mudar, diminuir, abaixar a gordura visceral. Isso. As minhas maiores dúvidas eram essas, a Suelen também perguntou algumas que eu tinha curiosidade de saber e eu selecionei algumas que realmente todo mundo foi me perguntando, que está todo mundo curioso. Israel, sabe uma coisa que aconteceu? Eu, em outubro, quando eu fui no Brasil, fiz um curso, eu fui fazer um curso com o doutor lá em Ribeiro, que eu amo. Conheci ele. Amo, amo, amo. Eu conheci ele em 2012, quando eu estava em Angola. Eu já tinha feito meus cursos todinhos de terapias, naturopatia. Então, quando eu conheci ele, eu falei, nossa, ele falava tudo aquilo que eu estudei e testei. Tudo que eu estudei, eu vou testando. eu vou te dizer uma coisa. Tudo que eu fiz na vida foi para mim. Eu entrei na faculdade de psicologia para poder tratar eu e tratar a minha família. Entendeu? A mente. Tratar a minha mente e tratar da minha família. Depois eu entrei na estética. Antes, eu já tinha entrado na estética, que era para cuidar de mim. Entendeu? Do meu corpo. Naturopatia também foi para cuidar de mim e da minha família. Entendeu? Aí, depois, comecei a cuidar do próximo. Por quê? Quando você faz em você, é mais fácil você fazer e partilhar e conhecer, né? As outras pessoas. Você tem que fazer em você. Você é o exemplo. Você tem que ser o exemplo. Então, foi o que eu fiz. Primeiro eu fiz tudo em mim, depois eu fazia no cliente. Tudo, tudo, todos os meus tratamentos de aumento de peito. foi necessidade minha de estria. Eu tenho um método de estria muito simplesinho, muito simples e fácil. E eu consegui reduzir. Então, tudo eu fiz para mim. Depois eu vou fazendo nas clientes. Isso aí. Aqui, Vanessa, eu estou vendo aqui a Michelle perguntou se é técnica manual, se usa criolipólise. Ah, não. Eu até tinha dificuldade da criolipólise. É, não usamos criolipólise e não é manual. Não é manual. E, no caso, por exemplo, pode ser usada criolipólise? É, pode. Só vai ser 30 minutos. Aí vai aumentar um pouco mais. É, aumenta. Aumenta um pouco mais. Substitui alguma parte do tratamento? Aí não dá tempo. Não dá tempo. Porque vai depender da área, do tamanho, entendeu? Do local que você vai trabalhar. Com o Ruro Redux dá para a gente trabalhar toda a área do corpo. toda, 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 braço, perna. E os resultados na celulínea... Vim nessa região do sutiã e fiquei impressionada. Você viu? Tanto que reduziu. E eu vou estar explicando porque aquela pessoa reduziu rápido. Vou estar explicando assim, na parte da avaliação, entendeu? Vai ser bem interessante. Creio eu que vocês ainda não conhecem essa parte da avaliação que eu vou ensinar para vocês. É novidade. Ai, dia, dia. Tem equipamento? Esses equipamentos tem no Brasil? Sim, com o que vocês tem no Brasil dá para utilizar. O que eu reparei é uma coisa que clientes vêm falar comigo. Ah, eu tenho em Dermologia que é um vácuo, né? Somente um vácuo, né? Uma ventosa. É... E tenho ter... Como chama? Manta térmica e tinha o que mais? Aí tinha um outro aparelho que eu não conheço muito bem. Aí eu vi, eu reparei assim, eu também comecei com pouco, sabe? Mas são clínicas grandes e que não tem grandes informações de bons aparelhos. Não desmerecendo a endermologia, não desmerecendo a manta, nada. Mas são são aparelhos que para mim eu não tenho na minha clínica. Entendeu? Não é tão eficaz. Eu já tive. Mas eu fui atualizando. Então, para mim, esse é o início. E aí a pessoa tem que desapegar porque, ah, não, não quero comprar mais aparelho. É o que eu escutei. Eu só tenho esse, dá para fazer com esse. Não quero comprar mais aparelho. Mas eu entendo a revolta das pessoas, entendeu? O porquê. Eu entendo o porquê. Porque o tempo inteiro está sendo bombardeada com compra, compra, compra aí. eu entendo. Então, eu fico na... E os próprios clientes chegam exigindo a 70 ao tratamento na... Igual a gente já se conhecia, eu trabalho muito com aluguel de criolipólios, aluguel de equipamento estético, mas agora eu montei uma clínica assim, que eu consigo atender em artes. E as clientes chegam, uma coisa que eu não gosto é vocês fazem em dermo? Vocês fazem em rádio frequência? Porque viu fulano fazer, mas nem sabe se é indicação, entendeu? Fala, olha, a gente faz avaliação pra saber se realmente é a rádio frequência que você precisa. Porque às vezes... Se não, a gente fica louca, como que investe em todos os equipamentos que saem aqui do momento? O cliente nunca sabe, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe o que o outro fez. Eu vou te dar um exemplo meu. O que que eu faço? Eu não entrego, eu vou falar mesmo, eu não entrego o que eu faço em internet. Eu não faço aquela coisa, tipo, passar ondas de choque, passar rádio frequência, cavitação, é porque a gente tem que postar alguma coisa, entendeu? Eu tenho que postar, mas eu não vou mostrar o que eu faço, tipo, se uma cliente minha foi lá, fez ondas de choque. Aí chega, eles chegam, os clientes falam, ah, eu quero ondas de choque. Eletroestimulação no bumbum. A única coisa que eu posso do bumbum hoje em dia é eletroestimulação. E aí elas acham que o resultado é dar eletro. Não, meu amor, não tem que achar, você tem que matar com a profissional pra ela poder ver o que é melhor pra você. Exatamente. Ah, eu quero fazer só eletroestimulação, mas o resultado não é só disso. Aí eu falo desse jeito, mas elas têm hemonia. A gente tem que ter paciente e tentar moldar o nosso paciente. Entendeu? É assim que eu falo. Ponto final. Eu sou chata. Tô muito. Não, aí a gente vai fazer um ano que tá com a clínica, aí antes falava, a gente tem um tratamento capilar que é bem bacana, aí antes ficava assim, tipo, Vanessa, você tá fazendo tratamento com a Silvinha, me passa a fórmula do tônico. aí até que chegava no objetivo, tipo, você tem que fazer uma avaliação, senão esse tônico que é o da Vanessa pode fazer efeito contrário. Hoje elas já falam assim, você pode marcar avaliação pra eu saber o que é bom pra mim? Aí já começou a mudar um pouco, entende? Mas assim, eu não gosto de vender 10 sessões de endermo, 10 sessões disso. Não, não. Por isso que eu fiquei bem curiosa com o seu método mesmo. É estética, entendeu? A partir de agora, você não vende mais estética, você vende resultado. E quando você vende resultado, elas não querem saber, elas querem resultado, entendeu? Elas não querem saber qual é o aparelho que você vai... Por isso que eu tô te falando, quando a gente mudar a mentalidade dos nossos clientes a partir de agora, entendeu? Não é... Porque o que eu vejo no Brasil é assim, peraí, vocês pegam um aparelho aí, tiram a foto do aparelho, a culpa é de vocês também. Tiram lá a foto do aparelho, mostrando, entendeu? O aparelho novo chegou. Então, a cliente vai fazer o quê? Vai atrás do aparelho. Porque eu acho que o aparelho novo não faz o tratamento sozinho, não faz. Se você comprar um aparelho novo e não souber utilizar ele, da melhor forma, não vai dar resultado nenhum, mas você vai vender ele. Uma foto de um aparelho grande, bonito, vende. Só que os clientes não entendem isso, entendeu? Até profissionais não entendem. Nem profissionais acham que só vai comprar a máquina e não precisa de fazer curso. E vai lá e faz, entendeu? Pronto. Vai lá e faz. É igual esse método que eu te falei de seis horas. Eu tenho uma cunhada que trabalhou nessa clínica que faz esses métodos e as meninas tinham passo a passo. Chega, coloca no aparelho tal, tira do aparelho tal. Não entende o que que tá fazendo. Chega uma hora que não vai dar certo em todo mundo. Pode dar certo naquela pessoa que reduz rápido, né? Que é boa, tem um metabolismo para dar as pessoas alcançadas. E tem outras pessoas que não dão bons resultados. Não vai dar resultado em todo mundo. Não dá resultado e pode causar também algum problema. Sim, sim. Você não sabe que a outra pessoa tem. Olha, o cliente quer resultado. E é isso. Quando você... Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei em Portugal, regressei pra cá. Eu tinha só um aparelho, o meu aparelho que eu tinha lá em Angola. Ainda deixei outro. Aí eu comprei só um aparelho. Alguém falou aí que aparelho no Brasil é muito caro. Mas sabe por que que é caro? Porque quer sair comprando tudo e mais alguma coisa. Você com um único aparelho no Brasil bom, você faz muita coisa. O problema é que você quer sair comprando vários. Entendeu? Ou, ah, isso tá na moda. Porque o cliente viu do outro lado e quer. E você é obrigada a comprar aquilo. Então, se você tiver um único aparelho bom e der bons resultados, você a partir de agora para de tirar foto de imagens, essas coisas, e vai tirar foto de resultado. Vai vender resultado. Não precisa saber o que você utiliza em questão, tipo, qual aparelho? Minha irmã tem. Aí a cliente fala, ah, mas que aparelho é? Ela falou assim, olha, a gente trabalha com aparelhos estéticos, de tecnologia, de alta tecnologia. Ponto, final, parágrafo. Quer resultado ou quer comprar o aparelho? Enfim, é o que a gente tem que fazer. Exatamente. E facilitar, né, isso. Aqui no Brasil realmente é complicado a questão de aparelho caro, porque é muita empresa, é muita concorrência e além de tudo tem a Anvisa, né? Mas eu, se eu morar, eu vou agora para o Brasil e vou ajudar minha irmã a organizar o espaço dela. Eu vou comprar dois aparelhos, só dois aparelhos. E o resto, esses dois aparelhos vai dar para fazer bumbum Brasil, vai dar para fazer grupo Redux, vai dar para fazer um monte de coisa, entendeu? E não vou gastar com vários aparelhos, entendeu? Isso aí. Eu quero do bumbum já também. O bumbum é fantástico, você vai amar. Olha, tem alguém aqui falando assim que tem aparelhos da moda, modismo, e daí a gente explica o método não precisa ser um aparelho igual. Sim, não. Eu nunca gostei de moda, viu? Nunca gostei. Eu gosto de coisa boa, mas moda eu não gosto não. Não gosto de segui-la. E não gosto, tipo assim, se eu ver alguém com a mesma roupa que eu, assim, com a mesma roupa que eu, e eu já mudo. Ai, não gostei. Ah não, já está muito. Olha, uma vez, eu tinha um método, no meu método, teve um método, eu não vou falar qual é, porque senão todo mundo vai saber. Eu estava lá em Angola, eu falei para minha amiga aí do Brasil, amiga, eu criei um método incrível que não existe no mundo inteiro que eu já perquisei. Aí ela vem assim, o que é? Eu falei, né? Porque foi consequência daquilo que eu fazia quando eu fazia no Guru Reduxo de um outro resultado, de uma outra, de uma outra coisa. Aí o que aconteceu? Quando a fé, em menos de uns quatro meses, seis meses, apareceu no Brasil, eu falei, ai que tristeza. Já não quero fazer mais, não vou mais para isso. Já achei. Eu falo que as ideias da gente, se a gente não coloca, parece que o universo escuta e... É isso, e a pessoa não me conhecia de lado nenhum e até... Não tinha muita ver, né? Igual, nada. Porque eu sempre fui no meu mundo, eu nunca estive... Eu não gosto, não é que eu não sou de amizades, eu não... Eu sou mais fechada, entendeu? Eu gosto muito de ti, da Lindalva, da Michelle, eu não sou... Eu gosto de sentir as pessoas. Quando eu sinto a energia, a vibração da pessoa, eu gosto, entendeu? Mas eu não sou aberta para todo mundo, eu sou mais fechada, eu brinco, eu falo besteira, essas coisas, mas sou muito na minha, entendeu? É isso. Alguém aqui explique esse tipo de sanguíneo. Ah, só a Berna, a Berna estava perguntando sobre o tipo sanguíneo, né? É só no dia do curso. Só no dia. Mas influencia? Tudo influencia, não é só a parte do grupo sanguíneo, é tudo, tudo, tudo. Tanto eu fiz a... Como chama? A medicina... Espera aí. E... Então eu faço mistura dessa... A minha avaliação foi eu que fiz. Eu com a minha experiência, entendeu? Então eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de tudo que eu aprendi e... E dá resultado. Não, a avaliação é mais demorada. É, é, é. Só que eu sou bem prática, viu? Na questão de atendimento, eu sou muito prática, com poucas perguntas que eu falo dos meus clientes. Eu falo que o meu tempo é dinheiro, né? O tempo é dinheiro tanto meu de todo mundo. Então eu faço poucas perguntas, faço um tratamento, vejo o resultado, vejo como ela reagiu e aí eu já tenho, já sei como que ela funciona. Só com duas, três perguntas eu já sei como que funciona ela todinha. E aí você vai fazer para o seu cliente, para ela ter melhores resultados. E eu não queria partilhar isso, viu? O que? Avaliação? Não, não, o Guru Redux, quando eu criei ele, eu não queria, nunca tive intenção de dar formação, nunca. A minha vontade era trabalhar, estar ali bem, tranquilo, e fazer as minhas coisas para mim e para os meus clientes, ter o meu mundinho, entendeu? mas, mas, veio muitas pessoas querendo aprender, aprender e me pedir, gostava do resultado e dizia que... Partilha, amigo. Ah, eu não vou adorar, né? É difícil. É difícil por quê? É algo que eu fiquei horas, horas, aí que vai acabar. Eu fiquei horas... Horas ou dias, né? Não, foi dias e dias, é, horas e dias, e foi um monte de... Horas que eu queria falar era tipo de madrugada, até as três, quatro horas da manhã estudando, e depois acordando para ir trabalhar e testando. Cinco anos em Angola foi cinco anos de experiência minha, porque lá só tinha gente de barrigudo. Então, é, ó, pecada, minha cliente, não era todo mundo, algumas, mas a maioria... Se tiver alguém aqui... Mas a maioria das minhas clientes...